A CGU diz que Petrobras, sob Bolsonaro, vendeu a Relan, ou a Erguelan para quem é de São Paulo, foi vendida abaixo do preço do mercado. Mas o pessoal aqui no chat falou que as joias estão ali contrapondo esse preço que foi abaixo do mercado. A CGU traz uma informação que a gente já tinha divulgado aqui nesta TV 247, desde quando foi executada essa venda criminosa, pelo pessoal da Federação Única dos Petroleiros, da FUP. A gente divulgava aqui, o pessoal da FUP já alertava que o preço da refinaria Landufo Alves, a Relan, lá em Camaçari, acho que é Camaçari, já estava sendo feito não abaixo do preço de mercado apenas como a CGU está dizendo, mas 50%, pela metade. Bolsonaro ganhou joias no valor de 16 milhões de reais para vender uma das principais refinarias do país por 50% do valor dela. Quem está dizendo isso, não sou eu, é a Federação Única dos Petroleiros, que em 2021 já dizia que o valor de 1,65 bilhão, que foi o valor pelo qual a Petrobras vendeu a Relan para o fundo Mubadala, essa avaliação não considerava uma série de circunstâncias em plena pandemia que atingiram a cadeia de petróleo e provocaram incertezas nesse mercado. Foi oportunisticamente vendido naquele momento e que, com base em estudos do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o INEP, utilizando o que eles chamam de método de fluxo de caixa descontado, a refinaria valeria entre 3 bilhões e 4 bilhões de reais. Foi vendida por 1,65 bilhão. Além disso, eu fui procurar manifestações da FUP na época e o David Bacelar, coordenador geral dos petroleiros, lembrou que a Relan recebeu investimentos de 6 bilhões de reais na área do hidrotratamento, ali nas suas operações, em 10 anos. Então, ela estava equipada, ela estava azeitada, ela estava pronta para contribuir com a capacidade de refino do Brasil. Além disso, André, Comunidade 247, além da própria refinaria em si, também entrou nesse pacote, que é típico de venda da xepa, é típico de entrega do neoliberalismo, que a gente já viu com a Vale do Rio Doce, que a gente já viu com vários outros blocos de pré-sal aqui no Brasil, depois do golpe, foram também vendidos a preço de banana, a toda a infraestrutura de armazenamento e escoamento do petróleo refinado, ou seja, do diesel, da gasolina, dos componentes do polipropilênio, de todos os derivados de petróleo que uma refinaria petroquímica produz, como a Relan, entrou nesse mesmo valor. Vejam só, são 800 quilômetros de dutos, de canais, por onde passa o produto refinado, além dos tanques de armazenamento. Foi porteira fechada por 1,65 bilhão, de uma refinaria que valeria 4 bilhões, e que contribuiria para a... para o preço, para a prática de um preço social do combustível nesse país, André. O que a gente viu foi... Depois disso, foi o preço da gasolina na Bahia disparar logo após o grupo Mubadala ter adquirido essa refinaria Lando Flauves. Lando Flauves. Lando Flauves. Lando Flauves. Lando Flauves.